Ô, valor, sem, 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 sem dores de guio Tem, 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 três de guio É, agora é três de guio, agora é três de guio Tem, 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 três de guio Tem, 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 tem Vem, marci, pessoal, podem é o que, vem, marci prá pra, maluco, ó o filho, ó o filho É isso aí, direto pro grupo dos atores da música da bola, hein? Aê, ao vivo, ao vivo, ao vivo.